Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ retornar Solta o flow, DJ! Era só mais doci ou vai que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas não era pai de família É só mais doci ou vai que a estrela não brilha